Ela mexe comigo, e o pior que não sabe Comentei com os amigos, minha outra metade Ela, não morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que é tempo me aconfriou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes você me permite Como é que eu vou fazer? Se isso é gostoso, é um limãozor Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não perdi pra me aproximar Olha, eu te peço perdão Que desilusão No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não me faço não E situação Porque você estava lá pra rir Não fique de você queira fugir Hoje ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite Com seu namorado Vai dando jeito Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Mas tem que ter que ir pra ele Manda ele embora Não sei se é que você deseja Você também deseja o meu Dar aquele amor Cheia de mania Toda tem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse isso a gente faz o que quer de mim Eu me dá o meu coração Eu não sei saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Então me ajude a segurar Essa barba é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barba é gostar de você Estou nessa casa Quero ir no cinema Você não gosta No medieval você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barba é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barba é gostar de você E aí Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tudo pra te ver Como é que uma coisa assim Machucar tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ler É o único que se entrega com mil fantasias O simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja minha solução Então me serve em casa Eu vou te entregar É, sabe cantar Mas fui também com a solidão Meu Deus Não Eu não posso nem mais Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando Só por causa de você Era só dizer pra mim E não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que pensou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar E perdoa coração Tô tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor E te chamou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Não era sofrer O meu jeito de ser Era te amar Não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Nossa 명á Nossa deATE A gente Não é sofrer Nossa toda